Fala aí galera do YouTube, estou aqui com mais um vídeo, hoje eu vou estar ensinando a vocês A como baixar e instalar o Charval Medieval Warfare, a pedido de um inscrito aí, pediu aí nos comentários para me fazer esse tutorial E jogou bem bom, gostei demais, não sabia nem desse jogo se não fosse ele, não ia estar me divertindo tanto, esse jogo é muito bom pessoal E além de ser bom, ainda é online, multiplayer Vou deixar o link na descrição para você baixar e você vai lá para o site GumStorrent, você vai lá e descarrega, aperta descarregar a torrent Vou baixar esse arquivo aqui, você abre Dá um duplo clique Espera abrir seu torrent Vai ter todos esses arquivos Aí se dá um ok, vou começar a baixar Vou dar uma ajudinha para baixar mais rápido, você vê que botou direito aqui, vou sair nisso Aí depois vem banda larga, bota em alta E nos arquivos aqui, que vai ter lá do jogo, você dá um botão direito, prioridade, deixe em alta Aí depois que você fizer isso, vai adiantar um bocado o seu download Aí depois você vai criar essa pasta aqui, vocês vão abrir ela Desce aqui até embaixo Marca tudo aqui Até parte 1 Dá um botão direito Extrair aqui Após extrair, vai criar essa pasta Ou se não, é uma imagem ISO de vez logo Se criou a pasta, abre a pasta Vem nessa imagem ISO Se você tiver Windows 7, vai precisar da Mutual Mas eu tenho Windows 10, vou emular com Windows Explorer Windows 8.1, acho que emula tudo bem O 8, acho que emula tudo bem O 8, 8.1 e 10 Não vou ter direito Abrir com Windows Explorer Se você tiver Windows 10, eu explico 1, 8 Aí você dá um botão direito Aí você marca aqui no setup Dá um botão direito Executar com administrador Dá um sim Dá um ok Deixa diminuir o volume aqui Você dá um next Next Desmarca essa caixinha de baixo Deixa de cima Dá um next Ah, lembrando Aqui é o diretório de você vai instalar o jogo Grave onde você vai instalar Porque aí depois você vai precisar Aí você dá um next Next Install Eu não vou instalar porque eu já tenho Após você ter instalado Você vai vir no crack aqui Você vai vir no meu computador Vai vir na imagem DB ROM Botão direito Abrir Vai vir em crack Binares 1.32 E copia aqui Esses dois arquivos Aí depois você fecha aqui Vem no meu computador de novo Vem onde você salva o seu jogo No caso eu botei No game nos instalado Aqui ó Onde você salva vai aparecer a pasta Aí você dá Abre Aí você vem Binares 1.32 Vem aqui Dá um botão direito E um colar Marcar aqui Copiar e substituir E pronto O jogo vai estar funcionando Mas antes de abrir Você vai ter que vir aqui no jogo No atalho que vai criar Botão direito Propriedades Vim na guia Compatibilidade Executar esse programa Como administrador E aperta aqui Também Alterar a configuração Dos usuários Marca aqui Talvez essa caixa Executar esse programa Como administrador Aplica em ok E aplica em ok E é isso Você já pode abrir Seu jogo E já vai estar funcionando Quando eu vou estar abrindo Porque o gravador Não vai estar gravando Espero que vocês tenham gostado Pessoal E esse foi o vídeo de hoje Se vocês quiserem Que eu traga mais um tutorial Deixem nos comentários Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fui E dá um like aí